Esse é o teu CL, o moleque é boladão, boladão É o DJ GL3, tem jeito não, é ele que tá no toque da produção A novinha me falou, que é tudo na hora certa Uma hora eu te dou meu brinquedo, duas horas tu dosta por nada Uma hora eu te dou meu brinquedo, duas horas tu dosta por nada Ao baile, duas horas tu dosta por nada Aí o clima é inquieto, mais que nove é certeza Ela que briga com meu brinquedo, ela que briga com meu brinquedo Ela é viciada em sete, pula rebola em cima da pica Ela fode toda hora, ela fode todo dia Você tá na piroca preta, chupar a piroca banca Você tá na piroca preta, chupar a piroca banca A novinha do Otário pode ir pra cora no ar Pode ir pra cora no ar É o DJ GL3, tem jeito não, é ele que tá no toque da produção A novinha me falou, que é tudo na hora certa Uma hora eu te dou meu brinquedo, duas horas tu dosta por nada Uma hora eu te dou meu brinquedo, duas horas tu dosta por nada Aí o clima é inquieto, mais que nove é certeza Ela que briga com meu brinquedo, ela que briga com meu brinquedo Ela é viciada em sete, pula rebola em cima da pica Ela fode toda hora, ela fode todo dia Você tá na piroca preta, chupar a piroca banca Você tá na piroca preta, chupar a piroca banca A novinha do Otário pode ir pra cora no ar A novinha do Otário A novinha do Otário A novinha do Otário Pode ir pra cora no ar Pode, 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 pode tá cora no ar